Sempre incentivamos a adoção responsável e nós sabemos que pode acontecer de você que nos acompanha ter um animalzinho para adoção. Por isso, a partir de hoje, nós teremos um espaço aqui para você divulgar os animaizinhos e também animaizinhos de ONGs e, claro, de você que é telespectador, de algum vizinho, é a estreia do nosso quadro Me Adota! E são muitas fofurinhas, né? E hoje nós temos animais que estão acolhidos na UAPA. A Grace Cisemel está aqui comigo ao vivo e tem mais informações. Oi, Grace! Oi, Sheila! Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Que bom fazer a estreia desse espaço, né? O Me Adota, que como você falou, vai servir para que a gente possa divulgar aqueles animaizinhos que estão para adoção. A gente vai fazer uma ponte entre as pessoas que precisam doar e aqueles que querem adotar e levar um animalzinho para casa. E hoje a gente já começa com esses registros fofíssimos dos gatinhos que estão para adoção lá na UAPA, que é a unidade de acolhimento provisório aqui de Itajaí. São gatos e cães de diversos portes, idades e tamanhos que precisam de um lar, que precisam de uma nova oportunidade. A maioria desses animais foi resgatada vítimas de maus tratos, já passaram por alguma situação de abandono. Por isso é normal que eles tenham muito medo. Então, as famílias que estiverem dispostas a adotar precisam ter muita paciência, atenção, dar muito amor e carinho, que com certeza essa retribuição de todo esse amor vai vir para essas famílias. Os animais da UAPA, todos eles são castrados, microchipados e também vacinados, hein, Sheila? Então, se você se interessou por um desses animaizinhos, pode entrar em contato pelo telefone que vai aparecer aqui na tela. 47-999-15-7777. Você pode agendar uma visita diretamente lá na UAPA, que fica na rua Manuel Bernardi, sem número no bairro Itaipava, aqui de Itajaí. Lembrando também, Sheila, que esses animais, aliás, que a unidade oferece castração, vacinação e também consulta de graça para os moradores de Itajaí. Olha só que oportunidade para quem não tem condições. Então, é claro, para agendar esses serviços, é necessário comprovar residência aqui em Itajaí e também comprovar uma renda familiar de até três salários mínimos. Então, se você quiser também algum desses atendimentos, pode agendar diretamente pelo telefone. Vou repetir aqui para vocês. 47-999-15-7777. Oportunidades para quem quer adotar, né, Sheila? Não faltam. Então, com certeza, esses animaizinhos lá da UAPA estão à procura de um lar para chamar de seu. Com certeza, Grace, para adoção responsável, porque a UAPA, gente, eles têm cerca de 400 animais para adoção. E, além disso, eles oferecem, né, Grace, esse serviço, como você falou, de castração, de consultas, de vacinas. Claro que tem que se enquadrar ali nos requisitos, tem que, antes de levar o animal, fazer esse contato pelo WhatsApp para daí ter, encaminhar a documentação, ter tudo aprovado e receber o atendimento. Agora, Grace, de animal, de estimação, eu tenho certeza que você entende. Porque você tem uma, né? Conta para a gente. Sim, Sheila, eu também tenho um animalzinho em casa. A Luna, vocês vão acompanhar umas fotinhos delas aí, umas fotinhos dela aí na tela. Minha cachorrinha já está comigo aí há mais de seis anos. E a Luna, Sheila, ela é uma cachorra especial, porque ela é surdinha. Ela é uma bull terrier, ela é branca, né, então, por conta da raça mesmo, 18% dessa raça dos cães que são brancos nascem surdos. Então, ela é um cãozinho diferenciado, que gosta de muitas aventuras, gosta de brincar com as bolinhas. Então, quando vê, vocês me encontram pelas ruas de Itajaí com a minha cachorrinha. Quem quiser seguir lá no Instagram, vou aproveitar para fazer o marketing dela também, que eu vivo, hein, Sheila? Luna do Rolê! Arroba Luna do Rolê, então, vou começar a seguir, Grace, hoje, hein? Gente, eu vou contar para vocês, olha. Hoje, quando eu disse, Grace, é você, né, que vai fazer essa janela e tal. Ah, e a gente pode falar também sobre a tua cachorrinha, mostrar que tu tem uma... Pensa numa tutora, super empolgada. Eu disse assim, escolhe aí uma foto. Ela começou, ai, mas tem essa, mas tem essa, mas essa é linda, mas essa não sei o que é. Tá me entregando ao vivo aqui, né, Sheila? Apaixonada, mas é para mostrar que você é uma tutora responsável, hein, amiga? Que você se preocupa aí com a sua cachorrinha, que você tem um zelo, que é isso que a gente quer que todos os tutores tenham também. Tá bom? Tá bom, Sheila. Obrigada pelo espaço aí. Obrigada, ó. Até mais. Tchau, tchau.